Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Há 120 anos foi exibida a primeira sessão de cinema em Mato Grosso do Sul. E para celebrar esse momento foi instituída a lei estadual do Dia do Cinema e do Audiovisual. Em sessão ordinária, no dia 16 de novembro, os deputados aprovaram um projeto de lei que institui o Dia Estadual do Cinema e do Audiovisual Sumatodossense, a ser comemorado anualmente dia 19 de novembro. A escolha da data é uma referência à primeira exibição de cinema no Estado, na cidade de Corumbá, no ano de 1903. O projeto foi apresentado pela deputada estadual Mara Caseiro, do PSDB. O projeto de lei entra em vigor na data da sua publicação. Em reunião semanal, o CCJR aprova o Estatuto Estadual da Microempresa e do Microempreendedor Individual. Acompanhe na reportagem de Ana Paula Gimenez. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião realizada nesta quarta-feira, 16 de novembro, analisou 16 matérias. Destas, 14 estão aptas a regular tramitação. De relatoria do deputado Paulo Duarte, do PSB, foi analisado e aprovado o parecer ao projeto de lei complementar 9 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Estatuto Estadual da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual. Disciplina o tratamento diferenciado e favorecido que serão dispensados no âmbito do Estado. O parlamentar destacou o que muda com a aprovação do Estatuto. Esse é um projeto importantíssimo, enviado pelo governo do Estado. Nós votamos hoje e aprovamos na CCJ, eu fui relator desse projeto, que basicamente tem pontos importantíssimos para a microempresa e para o microempreendedor individual, que é principalmente a simplificação de procedimentos, a desburocratização, simplifica também ou facilita que essas pequenas empresas possam ter acesso a compras governamentais, ao programa de compras governamentais, vender para o governo com mais facilidade. E tem que lembrar que esse é um setor importantíssimo, um dos mais que geram empregos. O Estatuto Estadual beneficiará 88% do total dos estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul, que empregam mais de 300 mil trabalhadores. O projeto de lei complementar estabelece o arcabouço legal, que permite uma maior agilidade nos atos de abertura e baixa de empresas, conforme a Lei Complementar 123 de 2006. De acordo com o relator, a proposta deve tirar muitos microempreendedores da informalidade. Você ser um microempreendedor individual hoje, você facilita a sua vida, você passa a ter garantias e direitos previdenciários e sem aumento nenhum de carga tributária. Então, acho que essa é outra coisa importante do Estatuto, trazer para a formalidade essas pessoas que estão hoje à margem da economia, do ponto de vista formal. Então, com certeza, é um grande avanço que o Mato Grosso do Sul tem, tendo esse Estatuto aprovado, que eu tenho certeza que será aprovado ainda este ano e sancionado pelo governador Reinaldo. A próxima gestão do governo federal foi tema de debate na tribuna da Lemes. Confira o quadro Fatos e Opiniões, de quarta-feira. Eu venho à tribuna para falar das concretas expectativas do povo brasileiro sobre o novo Brasil que está ali na frente, que a partir de 2023 nós começamos a conviver com uma nova realidade no nosso país. O projeto que ganhou o governo na disputa que nós tivemos em dois turnos das eleições nacionais, O projeto vencedor foi o projeto da fraternidade, da harmonia, da solidariedade, da paz, da alegria, o projeto de devolver o Brasil aos brasileiros. O projeto que exclui o ódio, que exclui a ignorância, que exclui a intolerância, o projeto que respeita a ciência, que valoriza a cultura, que valoriza o conhecimento, que valoriza o saber. Desde o resultado do segundo turno, em que pese contestação e indignação de uma parcela da nossa sociedade, mas é inconteste que reina no país, de uma maneira geral, um outro clima. Porque todos verdadeiramente sabem o que podem esperar de um futuro governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores, mas que nesse momento, com uma característica um pouco diferente dos outros anos. Sabemos que temos a missão de liderar um governo de coalizão, um governo de entendimento, um governo de responsabilidade e que, portanto, obviamente, terão atores diferentes e responsabilidades um pouco além daquelas caracterizadas pelas gestões feitas com um tamanho, uma fatia, uma participação maior, principalmente por parte do Partido dos Trabalhadores, quando, nas outras quatro eleições que venceu, governou o Brasil. Então, senhor presidente, os próprios movimentos feitos pelo presidente eleito ao delegar ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a missão de coordenar a equipe de transição ao nomear as pessoas que fazem parte dessa equipe de transição, dando a elas a responsabilidade de tomar conhecimento daquilo que acontece nesse momento no Brasil, em todos os setores, para que possam elaborar os primeiros passos, as primeiras medidas e as políticas a serem implementadas de acordo com tudo aquilo que foi defendido, principalmente durante as eleições, e que convenceu a maioria dos brasileiros e, portanto, foi o projeto escolhido, o projeto vencedor e que tem que ser implementado daqui por diante com muita responsabilidade. Permite uma parte, deputado. Essa equipe, com muita tranquilidade, vem se reunindo, vem analisando e aí eu quero abrir uma ressalva aqui. Nós temos, inclusive, pessoas aqui do Estado, como a companheira Cida Gonçalves, que faz parte da equipe de transição na área que discute políticas para as mulheres, como a própria senadora Simone Terbet, também, que integra a equipe de transição e que, com muita responsabilidade, estão copilando esses dados para poder, daqui para frente, estarem discutindo com mais profundidade as medidas a serem adotadas a partir de 1º de janeiro de 2023. Projeto que estabelece critérios para exploração e funcionamento do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado é aprovado pelos deputados estaduais. Em sessão plenária do dia 17 de novembro, os deputados aprovaram a proposta de autoria do Poder Executivo que institui o Sistema TripMS, Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado, estabelecendo critérios para exploração e funcionamento desse serviço. As mudanças tratam sobre o circuito fechado, conceituando o que é transporte turístico no projeto, conforme pedido da Associação de Transportes Turísticos de Bonito, além de garantir que haverá regulamentação especial para este tipo de serviço. Não foi assegurado ainda que aplicativos de transporte para viagens alternativos, como o Buzzer, serão autorizadas após a regulamentação do texto. Com o projeto aprovado, a matéria terá um prazo para a GEMES, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, normalizar a lei antes dela entrar em vigor. Agora nós vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Você pode receber semanalmente a newsletter da Assembleia. Ela é a nossa ferramenta de comunicação institucional enviada por meio eletrônico com resumo das principais atividades do Legislativo. Aqui você encontra os projetos que foram apresentados, os votados e analisados durante as sessões plenárias, e ainda matérias e fotos do Parlamento. Veja como é fácil receber gratuitamente o material. Basta acessar o site institucional e preencher as informações solicitadas na parte inferior à direita da página. Para finalizar, é necessário seguir as instruções de confirmação no e-mail escolhido, ou ainda cadastrando seu WhatsApp na nossa lista de transmissão. Ação a LEMES. O presidente da LEMES, deputado Paulo Corrêa, recebeu para uma reunião a consultora legislativa Doriane Chamorro e a secretária especial de Parcerias Estratégicas do Estado, Eliane Detone, para falar sobre o projeto de lei que deve ser encaminhado nas próximas semanas pelo Executivo, que prevê a implantação, expansão, reabilitação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário de Mato Grosso do Sul. A União estabelece que até 2033 nós temos que ter atingido uma meta e para isso tem que haver a regionalização. Aí cada estado verifica o seu modelo, então nós, vários meses de estudo, verificamos qual era o melhor modelo para cá e vamos implementá-la. Então, em primeiro lugar, vem de uma legislação federal, um marco legal do saneamento básico. É importante para os municípios entenderem que se não houver a regionalização, eles não terão acesso a recursos federais para investir no saneamento básico. Então, é de suma importância esse projeto de lei, essa regulamentação que nós estamos fazendo aqui no Estado. O presidente da LEMES, deputado Paulo Corrêa, destacou que a proposta deve impactar diretamente em outras áreas, principalmente na saúde. De acordo com o parlamentar, assim que o projeto for encaminhado, será feito um acordo de lideranças para que a matéria seja votada ainda nesta legislatura. A meta é atingir nos próximos 10 anos a universalização de cobertura de esgoto, 98% no Estado, beneficiando 1,7 milhão de habitantes. Para efetivar o projeto, a modalidade escolhida foi concessão administrativa parceria público-privada, com prazo de contrato de 30 anos e a previsão de 3,8 bilhões em investimentos. No Estado de Mato Grosso do Sul, dos 79 municípios, 68 municípios hoje já são atendidos pela parceria público-privada da Sanessul, que pretende universalizar o serviço de esgoto sanitário nesses 68 municípios em até 10 anos, ou seja, em 2030 a gente terá Mato Grosso do Sul com seus 68 municípios universalizados em relação ao esgotamento sanitário. De acordo com a secretária especial de parcerias estratégicas do Estado, Eliane Detoni, caberá aos municípios a escolha de aderir à proposta. É importante a gente entender que universalizar esses serviços nem sempre é possível individualmente, município a município. Então é necessário, primeiro, que haja escalabilidade no serviço, para que possamos viabilizar um município, viabilizar o outro também nessa universalização. E a lei estabelece que os municípios que não aderirem às unidades regionais, ao modelo de regionalização que o Estado está propondo, a partir de 30 de março de 2023, eles estarão impedidos de acessar recursos federais, recursos da União para saneamento base. O deputado Pedro Kemp reivindica ao Executivo a convocação dos aprovados na educação. Confira o quadro Fatos e Opiniões. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação à nossa líder do governo na Casa, a deputada Mara Caseiro. Eu tenho recebido muitas ligações de professores que passaram no último concurso público para preenchimento de vagas na rede estadual de ensino. E esses professores estão aguardando ansiosamente uma próxima chamada dos concursados. O governo do Estado assumiu um compromisso. Inclusive, o ex-candidato e agora governador eleito, Eduardo Riedel, também disse que se empenharia para que houvesse essa chamada para completar aquelas vagas, 722 vagas que foram publicadas no edital do concurso. Me parece que pelo levantamento que foi realizado, tem ainda 257 pessoas para serem chamadas para completar o número de 722 vagas. Hoje, pela manhã, eu falei com o secretário adjunto de Educação, Edil, que me confirmou que as vagas já estão disponibilizadas e já encaminhou para a Secretaria de Administração. Então, só está faltando mesmo um aval do governador para que essas novas chamadas possam ser realizadas nos próximos dias. Tem gente que passou no concurso e é de outro Estado, vendeu a casa, já está de malas prontas, confiando naquele compromisso que foi feito pelo governo e as pessoas estão muito ansiosas. Então, eu gostaria de solicitar à líder do governo que também se empenhasse nesta reivindicação dos professores para que o governo possa fazer essa chamada antes do final do ano, que as pessoas possam organizar suas vidas, tomarem posse e assim já começam o próximo ano letivo em possados como professores efetivos do nosso Estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Pedro Kemp, vou tomar as devidas providências e te trarei uma resposta sobre essas vagas que estão para ser preenchidas ainda no concurso da educação. Mato Grosso do Sul passa a contar com a lei que institui políticas de alternativas penais. Ana Paula Gimenez traz mais informações. Na ordem do dia, foi aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo que institui a política estadual de alternativas penais. A matéria tem por objetivo promover a adequação da legislação estadual à portaria do Ministério da Justiça. O foco é desenvolver ações, projetos e estratégias voltadas ao enfrentamento do encarceramento em massa e a ampliação da aplicação de alternativas penais à prisão. A nova política trará inúmeros benefícios, tais como impacto positivo social e familiar, a possibilidade de inclusão e reabilitação aos apenados, além da redução da taxa de encarceramento. O quadro Fatos e Opiniões mostra a expectativa dos vários setores econômicos e da sociedade civil para o próximo presidente da República. Confira. Nós já tivemos o governo do presidente Lula por oito anos e o governo do presidente Dilma por seis anos. E o setor que sustenta esse país de pé, que é o setor do agronegócio, a gente tem ouvido se é fake news ou não é? Eu não sei, creio que seja, certo? Porque o presidente Lula já foi presidente da República e evidentemente que dentro do seu governo existiu muita desordem, muita desorganização, muita agressão ao setor do trabalho e produtos, muita invasão, muita coisa errada de não ter amparo constitucional na lei e na Constituição Federal. Então, quando eu vejo dizer que o setor produtivo é fascista, eu não sei se isso ele realmente disse ou se foi uma coisa inventada também de fake news. Eu não sei se o que ele está dizendo, que herdeiro não merece receber herança que tem que agregar o patrimônio ao governo, se ele realmente disse isso. e também não tem amparo constitucional. Mas eu acho que ele tem tudo para fazer um bom governo, porque ele tem que conversar com os congressistas, tem que conversar com a Câmara, tem que conversar com o Senado, porque nós vivemos uma democracia em que quem decide a maioria das coisas é o Congresso Nacional. E tem muitas leis lá, muitos projetos bons, está lá há 10, 12 anos e não é julgado. Eu entendo que ele venceu as eleições, já disse a semana passada a fala de Vossa Excelência. E que como um homem que tem uma experiência muito grande no plenário de uma Assembleia por sétimo mandato, eu espero que realmente seja um governo promissor, um governo democrático e um governo que governe para todos, porque o Brasil não pode ficar dividido. E a diferença de um ponto, pouquinha coisa, entre um e outro, e essas manifestações espontâneas de brasilidade, de patriotismo, o setor que luta para ver se consegue abrir, pelo menos, os olhos do presidente Lula, de que ele tem que ser presidente do Brasil, e não presidente de partido político. Parabéns à sua fala, eu estou esperançoso, é o nosso presidente, foi eleito, nós temos que respeitar a Constituição, não tem nada, na minha visão, aí que pode acontecer, nada de estranho. Ele será impostado dia 1º de janeiro, e espero que faça um governo baseado na fala de Vossa Excelência, e um governo para todos os brasileiros. Agora nós vamos para mais um breve intervalo, voltamos em instantes. Há mais de 20 anos, este é o portal oficial da Assembleia. Aqui você tem acesso à cobertura jornalística de tudo o que acontece no Legislativo. Com mais de 600 mil visualizações por ano, o site reúne notícias, fotos, projetos, portal da transparência e informações oficiais das atividades parlamentares. O site dá acesso direto aos canais oficiais da TV e Rádio Alemes, assim como os perfis das mídias sociais do Facebook, Instagram e Twitter. Você encontra também links para o cadastro, a lista de transmissão do WhatsApp para o recebimento da newsletter. Nossos canais digitais garantem transparência às atividades legislativas e o acesso do cidadão ao Parlamento Sumato Grancense. Voltamos com o Jornal Parlamentar. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões dos Deputados Estaduais da última quinta-feira. Nós tivemos aí durante os últimos quatro anos praticamente no plano nacional abandonado qualquer tipo de ação, de atividade, de recursos destinados à promoção da igualdade racial no Brasil. Pelo contrário, o que nós tivemos e vimos foi políticas que estimularam o ódio, que estimularam o preconceito e que aumentaram a desigualdade. A desigualdade principalmente do povo negro, que são aqueles que infelizmente ainda são maioria nos prostíbulos, nos presídios, nos bolsões de miséria, onde está a maior parte pobre do nosso país, que é composta exatamente pelos negros. Então não tem como, num período tão importante como esse, principalmente, aprofundar uma reflexão que todos nós temos que fazer todos os dias sobre que país que nós queremos. Se nós queremos um país mais igual ou se nós queremos um país mais desigual entre os segmentos que compõem a nossa sociedade, entre negros, indígenas, brancos, amarelos, todos aqueles que merecem viver com dignidade. Eu sempre ressalto que nessa luta de todos nós, quando se diz a luta por promoção da igualdade, se busca a luta na promoção da igualdade de oportunidades, a igualdade no tratamento, a igualdade no respeito. Porque o que nós temos de mais rico é exatamente a nossa diversidade, a nossa diferença que tem que ser exaltada, mas tem que ser respeitada. O povo negro, o povo amarelo, o povo branco, o povo vermelho, indígena, todos têm seus valores, têm sua importância. E nós precisamos nos aprofundar nas reflexões que temos que fazer sobre o que é vida em sociedade, sobre o que é dignidade, que nós queremos para nós e que nós temos que enxergar como o direito do ser humano que está ali do teu lado também, do próximo. daquele que efetivamente tem todo o direito de lutar, de se organizar e de reivindicar principalmente do Estado brasileiro, do Estado Unidade Federativa do Mato Grosso do Sul, políticas públicas que lhe assegurem isso. Todos os dias no nosso país e no nosso Estado, nós nos deparamos com manchetes que mostram as quantas andam a questão do racismo, do preconceito. quem envergonha aquelas pessoas que têm um mínimo de dignidade, aquelas pessoas que minimamente sonham com um Estado melhor, com uma sociedade mais justa. enquanto a dor do outro não for capaz de nos sensibilizar como ser humano, nós vamos falhando cada vez mais como sociedade. eu não preciso ser negro para poder sentir a dor de alguém que é discriminado pela cor da sua pele. eu preciso ser gente, porque se eu for gente, eu vou ser capaz de sentir essa dor. E esse momento é o momento de nós aprofundarmos essa reflexão sim, porque o racismo é a pior chaga que existe, porque machuca, porque agride, porque violenta, porque deixa sequelas na vida das pessoas eternamente. O deputado Lídio Lopes fala da realização da 25ª edição da Conferência da Unali, realizada na capital pernambucana. Lídio Lopes é o presidente nacional da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E o tema deste ano abordou as perspectivas do Parlamento do Futuro. O presidente da Unali, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, deputado Lídio Lopes, encerrou a 25ª Conferência Nacional da Entidade, realizada em Recife, avaliando o evento de forma satisfatória. Para o parlamentar sumatogrossense, os avanços alcançados nesta edição adquirem repercussão no diálogo entre as três esferas do Legislativo brasileiro. Nós fechamos hoje a 25ª Conferência com chave de ouro, com todos os eventos que tiveram, os simultâneos, com toda a participação bem efetiva dos parlamentares, dos segmentos, servidores das Casas Legislativas. Acho que a gente teve um grande evento e a gente chega com um sentimento de dever cumprido pela nossa gloriosa Unali. Nós tivemos pausas importantes como o acesso ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal. A gente também fez um encaminhamento de emendas parlamentares no Congresso Federal. Obviamente que a gente avança nesse sentido de poder ter uma maior atuação, uma maior abrangência do Parlamento Estadual. Hoje a grande dificuldade é saber aquilo que é a sua competência. Se você não entra na esfera da Câmara de Vereadores ou a esfera da Câmara Federal, eu acho que eu consegui avançar algumas coisas, levando essas pautas para a Câmara Federal e poder representar a Unali em algumas entidades. Neste ano, a Casa de Leis de Mato Grosso do Sul também concorreu ao terceiro prêmio Assembleia Cidadã com a inscrição do projeto Alemes Casa Sustentável na categoria Gestão, que elege os melhores trabalhos que diminuem os custos das atividades dos legislativos do país. O projeto rendeu à Casa de Leis uma menção honrosa durante a cerimônia. A Conferência da Unali tradicionalmente também promove debates e encontros entre os servidores das Assembleias de todos os estados a fim de troca de experiências e divulgação de cases de sucesso no âmbito de cada estado. Representando o Mato Grosso do Sul, a secretária de Recursos Humanos da Alemes, Marlene Figueira da Silva, participou de mesas voltadas às escolas legislativas e aos recursos humanos. Nós aqui participamos da ABEL, que há quase mais de 20 anos eu participo da ABEL, que é a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas. E como nós temos a escola aqui, nós participamos desse encontro. Foi muito produtivo, muito bom, falamos muito sobre a educação legislativa, ela está sendo disseminada em todo o nosso país. Ficamos muito felizes com a surpresa que nós tivemos. O presidente da UNALI, hoje, o nosso deputado Lídio Lopes, ele esteve presente no evento e fez um convite para que o ano que vem seja aqui em maio, que é uma data que as ABEL se reúne, que seja comemorado aqui em Campo Grande os 20 anos da ABEL. E depois, nós participamos da ANGEL. ANGEL é a Associação dos Recursos Humanos das Assembleias Legislativas do Brasil. Aí, nós reunimos somente as Assembleias Legislativas. E, no momento, está sendo muito discutido a questão do ex-social, porque o ex-social, antigamente, era só para empresas privadas. Hoje, passou, com a lei federal, passou a abarcar também o serviço público. Então, existem muitas diferenças que têm que ser sanadas e os servidores, às vezes, ficam em dúvida. E, nessa hora, como fazemos? Vamos compartilhar a experiência. A nossa casa, graças a Deus, está muito bem. Está na frente. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões dos Deputados Estaduais. Venho hoje à tribuna dessa ilustre Casa do Povo, Casa de Leis, representantes diretos do Poder Legislativo, Legislativo, dizer que propus uma moção hoje de congratulação ao movimento que está sendo feito, que está sendo tomado no Brasil, nas grandes capitais, nas pequenas cidades, de pessoas que sabem que algo de errado está acontecendo no nosso país. censura prévia, criminalização de opinião, de pensamento. A impressão que eu tenho é que se pudesse enxergar o que se passa na cabeça de todos que estão aqui, estaríamos presos. Ou seja, se pudéssemos falar tudo aquilo que tivesse em nosso coração, em nossa alma, sairíamos, independente de ser deputado ou não, preso das nossas casas. Acusações de movimento e limitação da liberdade de expressão de pessoas que estão trazendo ideias, de pessoas que precisam ser orientadas. mas tem um que teve um pensamento antidemocrático ali no meio da multidão. E se tiver, é o direito dele pensar. Cabe a nós, autoridades parlamentares, orientar qual é o melhor caminho e não suprimir, promover repressões. Cuidado, cuidado ao intitular um movimento de golpe. Será mesmo que é golpista? Vamos fazer uma conta simples aqui comigo. A diferença entre o presidente Bolsonaro e o Lula foi de 1,8% praticamente. É uma diferença muito pequena, parece que é pequena, mas, na verdade, em termos de representatividade, ela é gigante, Coronel Davi. Deputado Capitão Contar, 21% da população, se absteram, não votaram. 1,43% votaram em branco, 3,16% votaram nulo, ou seja, somado a 49,1% do presidente Bolsonaro, votaram, 74%, 74%, e meio não escolheram o Lula. Cuidado, cuidado com as pessoas que estão na rua reivindicando seus direitos, reivindicando a plenitude do exercício da liberdade de expressão de movimentos. é crime criticar poderes? A lei de segurança nacional, que era aplicada para crime de opinião, foi revogada, tem no artigo 359T do Código Penal, a impossibilidade de criminalizar críticas aos poderes constituídos, ao direito de aglomeração, de reunião, de manifestação. Ah, mas os manifestantes estão subindo pelas paredes, estão subindo no canteiro. Nunca houve um movimento desse tamanho e eu pergunto aonde é que essas pessoas vão se reunir, onde que elas vão se aglomerar, onde cabe 40, 50, 100 mil pessoas sem que isso promova qualquer tipo de incômodo na percepção social de que algo está errado. Talvez no nosso estádio, aqui no Morenão, não caiba as pessoas que estão se manifestando em frente ao CMO. Então, não me venha falar de multar essas pessoas, de mandar ticket de estacionamento. Se fizer isso, eu sou o primeiro parlamentar a propor uma anistia àquelas pessoas que estão exercendo o seu direito de reivindicar mudança na nossa Constituição, no nosso sistema eleitoral. Eu não vou deixar multar quem está se manifestando. Cabe a mim, como legislador, propor mudanças no sistema. O governador eleito, Eduardo Riedel, fez uma visita à Assembleia Legislativa e se reuniu com o presidente da LEMES, deputado Paulo Corrêa. O governador eleito por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, participou de reunião com os deputados estaduais na sala da presidência para agradecer ao parlamento o apoio dado ao governo atual para o desenvolvimento de políticas públicas e reafirmou compromisso de trabalho e parceria com a Casa de Leis em seu mandato, principalmente nesse momento de transição. Entendo que depois da eleição, uma vez eleito governador, a primeira oportunidade que eu tenho iniciando hoje a transição de governo devia fazer uma visita institucional. Primeiro de agradecimento a um parlamento que ao longo do tempo criou as condições para o governo desenvolver política pública que desse o resultado para o Mato Grosso do Sul. E reafirmar o meu compromisso como governador eleito do absoluto respeito e transparência com essa Casa. Claro que existe uma nova legislatura se aproximando. Muitos dos parlamentares hoje, dos deputados ficarão na Casa. Os que chegarão terão a oportunidade de a gente conversar. Mas com a instituição Assembleia Legislativa a gente reafirmar o nosso compromisso de respeito e de transparência do bom debate que é da natureza dessa Casa. Então era fundamental a gente iniciar essa transição vindo aqui e conversando com os nossos deputados na Assembleia Legislativa. Na transição a gente deve enviar para cá um projeto o mais breve possível com a reestruturação que a gente prevê para o organograma para o funcionamento do Estado. Sempre naquela linha de ganhar eficiência ganhar capacidade de gerar resultado para a sociedade. Então pedi ao presidente e aos deputados que pudessem acolher e também aberto ao debate em cima dessa estrutura que será posta. Conforme o deputado Paulo Corrêa presidente do Legislativo a meta da mesa diretora é finalizar o ano com a votação de todos os projetos do Executivo limpando o estoque de matérias para 2023. Ele ainda falou sobre a satisfação em receber visita do governador eleito Eduardo Hiddle. Uma satisfação para a nossa Casa e um orgulho do governador eleito no primeiro dia da transição passar no Poder Legislativo. Eu acho que é a valorização do nosso Poder Legislativo que é a nossa meta sempre foi de todos os 24 deputados da Casa mas em especial dizer que a meta dessa décima primeira legislatura que participam os 24 senhores deputados é a gente entregar até o próximo dia 20 de dezembro que é a data prevista de encerramento todos os projetos votados e não entregar não deixar estoque de projeto para o ano que vem. Para o governador começar a sua administração pautando novos projetos para que a gente possa começar do zero com ele. Então, acho que é importante a Casa foi ágil sempre foi partícipe nunca discutimos coisa escondidinha ou é sim ou é não e todo mundo participou e eu acho que esse é o grande trunfo da respeitabilidade da Assembleia Legislativa na décima primeira legislatura com os poderes constituídos do Estado. O empresário do Agronegócio e ex-secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel foi eleito governador de Mato Grosso do Sul no segundo turno em 30 de outubro. O Tucano obteve 808.210 votos. Entre algumas de suas propostas se destacam a continuidade do Vale Renda que de 300 reais vai subir para 450 reais e o compromisso da continuidade do programa que subsidia o pagamento da conta de energia elétrica de 152 mil famílias em situação de vulnerabilidade. Ele vai ser empoçado no dia 1º de janeiro na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Barbosinha que a partir de janeiro de 2023 assume o cargo de vice-governador de Mato Grosso do Sul coordena a equipe de transição do governador eleito Eduardo Riedel e explica para a gente como que funciona esse processo na prática. Vamos ver. Olha, a importância é você pegar as informações do governo atual e passar para o governo futuro. Por exemplo, quais são as obras que estão em andamento? Quanto custam essas obras? Tem espaço orçamentário para novas obras? Ou, por exemplo, em 2023 nós trabalharemos com aquelas obras iniciadas no governo atual. A estrutura administrativa do governo. Nós temos uma estrutura construída nesse governo. O Riedel obviamente tem a sua maneira de pensar. Então, tudo isso ele é trabalhado nessa comissão de transição. Então, é receber de todas as secretarias os programas, os projetos, a estrutura orçamentária, o que está previsto para 2023 e fazer esse planejamento principalmente dos primeiros atos do governo, os primeiros 100 dias do governo, que é aquela tradição que você tem do governador fazer aquela prestação de conta das primeiras medidas tomadas ao governo. Então, a função desta equipe de transição é municiar o governador eleito de todas as informações para que ele possa dar o direcionamento daquilo que ele entende que é mais importante para o Estado. Barbosinha ainda ressaltou a importância da parceria entre o Executivo e o Parlamento Estadual para ações que beneficiam a população. A relação de harmonia será mantida segundo ele. Eu acho que o fato de ter um dos seus quadros na condição de vice-governador e também ao longo desses oito anos o Eduardo Riedel ele foi o grande articulador aquele que estabeleceu o diálogo entre o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa. Tenho dúvida nenhuma de que continuará o respeito às instituições à independência dos poderes mas, sobretudo, pairando uma grande harmonia entre as instituições do nosso Estado. Eu acho que o grande sucesso do governador Reinaldo Zambur foi exatamente a grande parceria estabelecida com essa casa o diálogo que nunca faltou e o apoio da Assembleia Legislativa que foi fundamental para que Mato Grosso do Sul alcançasse os indicadores enquanto a maioria dos Estados da Federação na pandemia literalmente quebraram a ponte de não pagar salário Mato Grosso do Sul foi o Estado que mais cresceu na crise foi o Estado que mais gerou empregos e é o Estado que mais devolve para a população os tributos que arrecadam. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o papel da Assembleia Legislativa foi fundamental para poder alicerçar o bom trabalho do governo que está afindando. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga nossas redes sociais Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br TV Alemes a TV da gente de MS. e a TV da gente de MS. Música 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 A CIDADE NO BRASIL